O mega-cowboy, vestindo a armadura de carapaças e armadilho à prova de tiro, divide o mundo em adeptos do mal e cruzados do bem. Revestindo uma couraça de raios laser à prova de bazucas, não ouve o clamor dos pais da pátria, ignora a biblioteca de Jefferson, ele próprio, arquiteto de sua mansão, numa época em que se chegou a pensar em adotar o grego clássico em vez do inglês, como o idioma da Nova República, que antecipou a Revolução Francesa, que inspirou os libertadores da Hispanoamérica e os inconfidentes de Minas Gerais. O mega-cow-super-herói do bem está interessado em ouvir mais nada. Não está interessado em ouvir mais nada. Ele nem repara quando Martin Luther King apresenta afro-condolências a uma afro-americana, condoleça a verde ira, ferrujo parda, como a estátua da liberdade, vista de perto. O super-macro, mega-cow-boy, vestido de mariner, chegou ao limite. Seus olhos azuis são um frio risco de aço. Basta de onus onerosas e inoperosas, basta de franceses amolecidos e decadentes e de alemães desleais. Vênias dadas ao tréfigo Blair e aos dois porta-vozes de euro-direita. O assinino Asnar, ostentando as medalhas do generalíssimo, e o mafioso Berlusconi, com bufos esgares de Mussolini. Os dois olhos azuis são agora um único risco de aço. O dedo do comando está prestes a apertar o botão. O ar tem um ataque cardíaco. A primeira bomba, como um ovo de assombro, tomba lá onde foi o zigurat de Babel. Ali, onde a rainha Semiramis passava tardes amenas e odorantes em seus jardins suspensos. Ali, onde a rainha Semiramis passava tardes amenas